Grande Prêmio da Arábia Saudita, neste sábado, uma e meia da tarde, tem classificação. E no domingo, quem leva a melhor no circuito de rua mais rápido do mundo? Max Verstappen, no capricho, no capricho, pra vencer a primeira do ano. A disputa vai ser acirrada nessa temporada. Grande Prêmio da Arábia Saudita, Fórmula 1, é na Band. Fórmula 1.